E aí galera, competitivo na área para mais um vídeo e hoje aqui estou trazendo para vocês mais um vídeo para o canal E dessa vez é de um novo jogo de dinossauros que está sendo desenvolvido tanto para celular quanto para PC O nome desse jogo se chama Prehistoric Road, olha que coisa sensacional E esse jogo é muito, mas muito promissor mesmo Essa gameplay que vocês estão vendo de fundo aí não é do jogo, tá? É só uma gameplay aleatória aí, é de um jogo aí que está sendo testado, sei lá, acho que é para PC esse jogo Mas é que como o jogo ainda não tem gameplay, então eu resolvi colocar uma coisa aleatória, tá? Só para deixar claro Mas tem muita coisa que vocês vão ver hoje como modelos de dinossauros, mapa e os gráficos do jogo realmente que vocês vão ver que estão incríveis E para começar, vamos começar aí pelos dinossauros, que é a coisa que eu tenho certeza que vocês mais querem ver O jogo ainda está desenvolvendo os dinossauros, eles estão fazendo muitas adaptações, remodelagem e outras coisas Mas eu já tenho aqui alguns dinossauros para mostrar para vocês Como o famoso espinossauro que vai estar no jogo, que está aparecendo aí para vocês O bicho realmente está lindão, lindão demais mesmo Eu gostei muito desse modelo aí dos espinossauros Nós também temos esse dinossauro aí que é o Mega... como é que é? Magna Paulina Eu nunca ouvi falar desse dinossauro, mas esse dinossauro aí vai estar também presente no Prehistoric Road Também nós temos o Sarcosucos, que também eu achei muito bonitinho mesmo A modelagem dele, ele ficou muito fofinho Também nós temos o Carnotauro, que eu achei sensacional Gostei muito desse Carnotauro aí, que está sinceramente maravilhoso E por último, nós também temos o T-Rex, que o bicho está lindão, lindão demais E lembrando, esses aí não vão ser os únicos dinossauros que vão estar presentes no jogo Conforme eles vão adicionando novos dinossauros, eu vou trazendo aqui para vocês em novos vídeos, tá? Então fiquem atentos ao canal aí, para vocês acompanharem mais vídeos aqui de Prehistoric Road Também teve um evento de skins do dinossauro que se chama Magna Paulina Que é um nome bastante curioso, né? De dinossauro Mas como vocês podem ver, as skins estão sensacionais E realmente muito, mas muito bonitas mesmo Eu curti demais essas skins aí, ficaram muito caprichadas E realmente está lindona demais essas skins, hein? Realmente ficou uma coisa muito, mas muito bonita Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mapa do jogo E eu tenho várias e várias imagens para mostrar aqui para vocês Sobre o mapa, a floresta e as coisas que eles estão desenvolvendo E realmente está muito, mas muito bonito Para começar aí, vamos começar pelo mapa do jogo Que o mapa do jogo vai ser realmente bastante grande Eu não sei ainda o comprimento ideal, né? O tamanho oficial que vai ter o mapa, por causa que eles ainda estão desenvolvendo Mas como vocês podem ver, realmente esse mapa é muito, mas muito grande Eu achei muito bonito mesmo, por causa que os gráficos do mapa realmente estão muito caprichados Se for desse nível, realmente vai ser impressionante Em seguida nós temos um grande rio para os dinossauros semi-aquáticos Eu não sei se vai ter dinossauros aquáticos, mas eu acho que talvez tenha Mas de qualquer jeito, é um riozão muito, mas muito grande mesmo E dá para ver que ele é realmente muito bonito, né? Que ele parece tipo um riozão, um lagão gigantesco assim Que vai ficar muito dinossauro reunido, né? Vai ter muito possivelmente grandes e grandes manadas Nesse grande rio aí que eu curti demais Achei muito bonito e muito grande A floresta do jogo também está simplesmente gigantesca E os gráficos é realmente uma coisa impressionante Como eu falei há um tempinho aqui atrás Se os gráficos forem desse jeito no jogo Meu Deus do céu, esse jogo vai ser lindo, mas lindo demais Porque pelas essas fotos que os desenvolvedores estão tirando Eles estão fazendo mapa, tirando, estão fazendo mapa, tirando Para mostrar como está o progresso do jogo E realmente está muito, mas muito lindo essas imagens, né? Como vocês podem perceber, está passando várias imagens aí E realmente, cara, está uma coisa assim linda, hein? Não vou contar não, mas eu já estou querendo testar logo o jogo Que vai ser uma coisa impressionante O jogo também terá cavernas e as cavernas já estão finalizadas Como vocês podem ver, as cavernas também estão bastante bonitas, né? O contraste realmente do sol batendo é uma coisa que ficou muito evidente nesse jogo, né? O sol vai ser uma coisa muito forte e muito impactante no mapa Então eu curti bastante essa questão dos gráficos Que realmente está muito, mas muito bonito Agora eu vou falar sobre as últimas questões aqui Que é sobre as questões técnicas do jogo, né? O jogo custará em torno de R$28 a R$29 para os PCs E o jogo para a versão mobile do jogo também vai ser pago Mas o valor obviamente vai ser bem menor para celulares, né? Então como a gente está no Brasil Então eu acho que não vai ficar tão caro Que nem por exemplo o que é o PET, né? O PET é carinho, né? Mas eu acho que no caso aqui do pré-historic Para celulares vai ser mais barato Muito possivelmente, né? Não tem nem comparação Mas enfim E a versão de PC vai chegar em junho Em torno de junho Então não vai ser literalmente em junho Mas a previsão que eles falaram aqui para mim Vai ser mais ou menos em torno de junho Que eles planejam Pode ser que atrasse um pouquinho mais Pode ser que chegue um pouquinho antes Vai depender aí de como que as coisas vão acontecer Mas eles pretendem mais ou menos em junho Fazer, trazer a beta Trazer a beta, tá? Então em torno de junho mais ou menos A gente vai poder ter uma versão beta aí Da versão de PC para poder testar E a versão mobile Eles pretendem também trazer nesse ano Eles não falaram aqui o dia que vai ser O mês que vai ser Mas eles pretendem também trazer A versão mobile do jogo Também esse ano Olha que coisa sensacional Porque o jogo tem gráficos muito bonitos As modelagens dos dinossauros realmente Estão muito caprichadas O mapa está sensacional de bonito Então esse jogo aí tem tudo para ser um grande sucesso E eu curti demais aí o Prehistoric Road Então comente aí o que vocês acharam do jogo Comente o que vocês acharam dos modelos dos dinossauros Do mapa Do grande rio Da floresta Das cavernas E de outras imagens aí Que vocês puderam ver Do desenvolvimento do jogo Beleza? Porque a sua opinião é muito importante E me ajuda demais Beleza? Então é isso aí galera Se inscreva no canal Para mais vídeos aqui De Prehistoric Road E também outros jogos Que eu sempre trago aqui no canal Também não se esqueça De deixar aquele like aí Para me ajudar a fortalecer Lembrando que essa ajuda É muito mais Muito importante mesmo Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou e Fui! Fui!